Lá vai o Grêmio para o ataque no estado da boca do Lobo, o placarista fechado, a bola carregada por Tadeu Tadeu virou, entregou para Gerando, levantou para Tadeu, tentou o golpe de cabeça, Edson para Tarciso Preparou, bombardeou, atenção, GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Tarciso para o Grêmio Uma bomba, a bola enganou o Leomar Foi estufar as redes do Pelotas, exatamente a 11 minutos mais 10 segundos de partida Etapa final inaugurada, o placar no estado da boca do Lobo, Edgar Schmidt Tadeu e Jerônimo tentavam andada na área com cabeçadas, com tabela de cabeça, bola sabendo para Tarciso Um chute a meia altura, forte, Leomar cercou o frango, a bola bateu, ele enganou, Grêmio 1 a 0, Tarciso Prepara-se, Zequinha, para fazer a cobrança, a torcida do Grêmio se manifesta agora aqui no estado da boca do Lobo Correu, Zequinha, cobrou, bola subindo, caindo para Leomar, tentar de soco para Giro, bombardeou GOOOOOOOL 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 De Gino para o Grêmio Há 23 minutos apanhou no rebate De pé esquerdo mandou No canto esquerdo depois de Leomar tentar a defesa parcial É o segundo gol do Grêmio, Edgar Schmidt E depois da defesa parcial Leomar ficou muito longe do gol O Gino merecendo pelo seu esforço e toda a partida pegou o rebote Um chute forte com o pé esquerdo a meia altura O segundo gol do Grêmio, Gino Lá vai o Grêmio, bola carregado para o Girão, não levou Na intermediaira contra a área, ainda bateu no seu marcador, bateu, Arrubão carregou O Grêmio agora começa a jogar bem melhor, bem mais Bala caindo para Gino, preparou o cruzamento, tem Zequinha na esquina da área Entregou para o trabalho de Wilson, Wilson dominou, bateu, bombardeou GOOOOOOOL 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 Sensacional de Wilson Eu dizia que o Grêmio começava a transar melhor, a jogar mais Ele recolheu e bateu forte, a bola ainda bateu no poste direito de Leomar Foi para o fundo das redes Exatamente, a 26 minutos de partida Etapa final 3 para o Grêmio 0 para o Pelata, Zedigaro Schmidt Wilson, outra característica e nesse jogo bem mais produtivo Recebeu o passe de Gino Que tocou do flanco para o meio A altura de pico de grande área Wilson com o pé direito, um chute cruzado Junto ao poste, o terceiro gol do Grêmio, Wilson Boom Tchau Tchau